E aí, pessoal, tudo bom? Nós estamos aqui mais uma vez pelo Centro de Estudos Presbiterianos. Agora nós vamos estudar, começar agora a nossa aula de língua hebraica, começando com o alfabeto hebraico. Na primeira aula você percebeu a questão da língua hebraica e o seu texto, o processo que a língua hebraica enfrentou e passou para chegar ao status que hoje ela tem. Então a língua hebraica é muito importante para a exegese do texto bíblico, e sua importância também é relevante para a pregação. E o Antigo Testamento, na sua leitura, a partir da língua original, é fundamental para o nosso entendimento. Vamos começar a nossa aula de hoje com a primeira parte tratando sobre o alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico, porque esse é o tema da nossa aula de hoje. Pois bem, nós vamos começar aqui, com a graça de Deus, o nosso curso de hebraico. Se você ainda não se matriculou, se você ainda não tem interesse que outras pessoas aprendam a língua hebraica, entre em contato, comunica, dá o nosso e-mail aí, que é o centro de estudos presbiterianos, um arroba gmail.com, ou entrar no site, www.centrodeestudospresbiteriano.blogspot.com, ok? E aí você possa também nos ajudar a divulgar este curso e fazer com que outras pessoas conheçam mais a fundo a palavra de Deus, ok? Muito bem, vamos começar o alfabeto hebraico. Começando a questão do número das letras, quantas letras compõe-se o alfabeto hebraico. Bem, o alfabeto hebraico consiste de 22 letras. E devemos observar e considerar, por exemplo, a letra xin, ou xin, como sendo a variação de uma única letra, porque ela tem essa variação que vai variar, é o ponto, né? Um ponto lá direito, um ponto lá esquerdo, vai diferenciar essa letra, ok? Da escrita das letras, ok? Vamos começar aí a questão também, nós sabemos no número, mas da escrita, como se escreve. E começando pela ordem do alfabeto hebraico. A ordem das letras no hebraico, a ordem que ela está, né, de Aleph até Otav, ela é uma ordem que é atestada pelo saltério, pelo próprio saltério, pelos salmos chamados salmos acrósticos. Os salmos acrósticos são os salmos que são elaborados a partir das primeiras, as estrofes são organizadas a partir da primeira letra do alfabeto que vai seguir na sequência. Por exemplo, você quer fazer uma poesia com o meu nome, então, o nome João, você coloca o João em uma linha e começa a escrever algumas qualificações, né? Então, você vai colocar lá, o João, aí, jeitoso, né? O de obediente, a de amoroso, né? E aí você vai sequencialmente fazendo essa estrutura, né? Então, você vai ter essa linha de formar a poesia a partir do acróstico. O acróstico é a forma com que você pega cada letra do nome de alguma forma ou um verso. Essa é a ideia, mais ou menos, que nós podemos transmitir em relação ao alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico, a sua ordem de Aleph até Otav é atestada pelos salmos. De modo particular, o salmo 34 e o salmo 119, que tratam, são os salmos que a gente chama de salmos acrósticos, salmos que têm uma estrutura acróstica. Então, por exemplo, o salmo 34, você está percebendo aí, você pode ver, que ele tem lá o título do salmo, no verso 1, né? Que é a Lê David, aí é quando Davi se fez de Amalucado na presença de Melec. E é interessante, porque você lendo o salmo, você acha bem bonito o salmo, mas na língua hebraica é mais bonito ainda, né? Então, na língua hebraica, você vai ter aí a ordem do alfabeto a partir daí, do número 2, aí, ó. Então, o verso 2, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav, Sein, Ret, Tet, Jud, Kaf, Lambe, Men, Nun, Samer, Ein, Pet, Sade, E, Kof, Rish, Shin, Sin e Taf. Então, você vai ter aí todos os 23 versículos, os 23 versos formados a partir de cada letra do alfabeto hebraico, ok? Da escrita dessa língua, desse mundo novo que você acaba de ingressar agora nessa jornada pelo Antigo Testamento, e o primeiro passo é conhecer a língua do Antigo Testamento. Então, da leitura e da escrita do alfabeto hebraico. Bem, o hebraico, não se assuste, não se espante, ele é lido da direita, não, ele é escrito da direita para a esquerda, ok? Ele é escrito da direita para a esquerda e é lido da esquerda para a direita. Você lê da esquerda para a direita, mas, na verdade, ele é escrito da direita para a esquerda. Como você está vendo agora, nesse momento, aí no nosso vídeo. Veja, observe bem aí a estrutura. Novamente, o Salmo 34, você tem aí a seta indicando para onde você começa a escrever. Então, Lê, David, Bechnot. Então, você começa a ter aí uma estrutura da língua hebraica como ela é escrita. Ela é escrita da direita para a esquerda. Isso é fácil. Você pergunta assim, mas, professor, isso é muito complicado. Como é? Os caras são loucos? Os caras são malucos? Eles escrevem? Tanto é que a Bíblia hebraica, você abre ela ao contrário. Os livros são escritos ao contrário. Você diz assim, rapaz, esse povo é doido porque tem leitura ao contrário. Mas, imaginemos um judeu, vindo passar uns dias no Brasil. Ele vai pegar o livro do brasileiro e vai dizer assim, rapaz, o brasileiro lê tudo ao contrário. Porque para ele também é o contrário. Então, é um choque de cultura, como diz o professor Humberto Gomes de Freitas, na sua gramática, a gramática para o hebraico bíblico, uma abordagem pragmática, complicada pela leitura a vozes. Então, o professor Humberto, ele relembra, ele trata dessa questão, o professor Humberto, que é meu professor de hebraico, e ele relembra essa questão da gramática dizendo exatamente isso. Que são choques de ideias culturais. São choques de ideias mesmo, de culturas. Ok? Muito bem. Isso nos leva agora para a questão das letras. O nome das letras, gente, o nome das letras, deve-se notar que o nome que a letra é chamada geralmente reflete o seu equivalente na nossa língua receptora, chamada português. Desculpem, eu estou meio, a garrada é meio ruim. Mas deixa eu, 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 isso aqui é importante. Quando eu dava aula de hebraico no Seminário Presbiteriano Fundamentalista do Brasil, lá em Recife, interessante que tinha um aluno que chegava assim e disse assim, professor, eu não estou entendendo bem isso aqui, porque fulano aprendeu, betrano aprendeu, eu estou voando no alfabeto, eu estou voando no alfabeto. Eu tentei elaborar uma maneira de como aplicar ele a essa ideia, então eu comecei a escrever o nome das letras e chamar o nome das letras. Então, por exemplo, você tem bet, bet. Que som é esse? O som de B. Começa com bet. Então, o B lá é o equivalente em português, ok? E gimel. Que som é esse? O som do G do gato, né? Gimel. Então, o meu som do G. Então, o nome da letra, como ela é chamada, geralmente, porque eu digo chamada, porque a gente sempre é assim, né? Geralmente, reflete o seu equivalente na língua portuguesa, no seu equivalente sonoro na língua portuguesa ou até na sua questão escrita, na sua equivalência de som. E aí, isso nos leva para a transliteração. O que é transliteração? Eu não trabalho muito com a questão da transliteração, mas há muitos gramados que trabalham com transliteração porque isso ajuda o aluno a perceber a língua em si, né? Na língua em si, o aluno começa a perceber exatamente essa ideia. Mas a transliteração, ela é como se colocar os caracteres, os caracteres hebraicos em caracteres da língua receptora, nesse caso, a língua portuguesa. Então, eu escuto como é pronunciado e aquele caractere que o som sai, ele geralmente representa um caractere no português. Por exemplo, a palavra que nós temos no Salmo 34, aí você está vendo, a palavra ledavid. Você vê que você pronunciou L com E rápido por causa desses dois pontinhos que tem embaixo. Então, ledavid. Então, da, v e dê. Ledavid. Autor Davi. Ou de Davi. Essa expressão significa de Davi que começa o Salmo 34. Então, você tem aí a transliteração. A transliteração é exatamente essa maneira de você pegar os caracteres hebraicos e correspondê-los em caracteres portugueses. Ok? Muito bem. Seguindo aqui a nossa sequência. E aí, nós vamos começar com o alfabeto hebraico, sua ordem e sua escrita. Ok? Na primeira coluna, eu tenho o significado. Na segunda coluna, eu tenho a pronúncia. Na terceira coluna, eu tenho o nome hebraico. Na terceira coluna, na quarta coluna, eu tenho o português. Na quinta coluna, eu tenho os caracteres em hebraico, como é escrito em hebraico. Ok? Então, eu vou começar na última, para a primeira. Ok? Muito bem. Então, eu tenho o aleph. O aleph, ele é uma consoante. Ele não é uma vogal. E ele não tem o equivalente em português, porque se perdeu o som dessa letra. E é uma letra que é pronunciada, a sua pronúncia é basicamente bem mais cuturo. A gente vai ver isso mais adiante. Mas aí, você tem o aleph. Então, como representar em português, se você não tem o equivalente em português? Então, você representa por uma apóstola. Ok? Ok? O sinal de apóstola foi colocada em frente. Então, você tem o nome hebraico. O nome hebraico é esse aí. Aleph. Aleph. Ok? A pronúncia é aleph. E o significado da letra é boi. A outra letra é a letra bet. Tem um significado em português. A tradução tem um som de bê. E em português, você tem aí na língua hebraica, o nome hebraico é a palavra, é a letra da palavra beit. Beit. A pronúncia beit. Significa casa. A palavra baít. Ou beit. Casa. Ok? Gimel. Gimel equivale ao nosso g em português. E em hebraico seria gimel. Pode significar camelo. Ok? Há uma outra aí a palavra, a letra, a letra dalet. É o nosso d em português. E no hebraico dalet. Dalet. A pronúncia porta. Ok? Eu tenho aí o re. É o nosso h. Então, re. Que é o re. Como em gelózia. 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 Esse som aí do goturo. R. R. Ok? Eu tenho também o vaaf. Vaaf equivale ao nosso vw. Vw. E se escreve em hebraico com dois vaaf. Então, vaaf. Vav significa gancho. Até por causa do formato dele, primitivamente. Era o formato de um gancho. Ok? Foi uma coisa que... É uma questão que eu não vou trabalhar aqui com vocês. É a... As formas que deram origem ao nome. Isso aí você pode pegar, por exemplo, na gramática do Pej... Do Pej... Que é ele, não. Do Alan Ross. A gramática do Alan Ross. Hebraico, bíblico, para iniciantes, publicado pela leitura Vida. Se você puder adquirir essa gramática, adquirirá uma gramática muito boa para você ter uma noção, basicamente, do que a gente está falando aqui. Sobre a forma, como ela foi feita primitivamente e, posteriormente, como ela chegou a ter a forma final. Muito bem? Então, eu tenho o Zain. É o nosso Z. Zain. Significa arma. Ok? A re... Na verdade, aqui é rete. Khet. Khet. O rete é o som desse CH, né? De bank. Né? Então, esse CH... Khet. Khet. Eu coloco aqui na nossa postila, lá, como sendo o CH do alemão. Aí, o cara, para aprender hebraico, o cara tem que, primeiro, aprender alemão para saber como é a pronúncia do alemão. Eu não sei como é a pronúncia do alemão que você diz. Então, vai zambach. Né? Khet. Então, Khet. Khet. Muito bem. Significa cerca. A outra letra, a letra Tet. Tet. Serpente equivale ao nosso T em português. Yod. Yod. Esse Yod pode ser escrito da seguinte forma, em hebraico, Yod. O Yod, na pronúncia, significa mão, ou antebraço. Kaf. Kaf equivale ao nosso Ka. O Ka, que se usa, né? No nosso alfabeto, foi incorporado ao nosso alfabeto. Kaf, no hebraico. Kaf. Palma da mão. Lamed. Lamed. Significa aguilhão de boi. Men. 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 Água. Num. É o nosso N. Num. Num. Peixe. Summer. 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 É o nosso S. Summer. Significa apoio, esteio, sustentação, né? Seria basicamente essa ideia. Aim. Aim. A semelhança, a semelhança do alf, ele também é impronunciável e é uma gutural. Eu digo impronunciável porque ele é axiente, ele é silencioso. Silencioso, você quase não percebe saindo da garganta. Então, você tem a rainha, né? O significado da letra aim é oi. Muito bem. A outra é a letra Tzat. 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 Ela significa anzol de pesca, porque ela tem o formato de anzol de pesca primitivamente. A próxima letra é o Kof. O Kof significa fundo da cabeça e tem o equivalente ao nosso Q. Q de queijo, ok? Muito bem. É o nosso R e significa cabeça. O nome da palavra, o nome da letra, Rêx. Significa cabeça. E eu tenho aí o sim. Você observa que o sim tem um ponto desse lado de cá, ok? Então, o sim é o S normal. Significa dente ou arco. Talvez arco. E tem o Shin, que é o SH. Dente ou arco, ok? Pois bem. E a nossa última letra, a última letra do alfabeto hebraico, é o Tav. Então, Tav significa também... Tav é o sinal da cruz. É um símbolo que é usado para indicar o sinal da cruz. Ou significar o sinal da cruz. Essa é a ideia do Tav. Muito bem. E aí eu queria parar por aqui. Nós vamos parar por aqui a nossa aula. E você vai revisar esta aula, esse alfabeto, o alfabeto hebraico. Memorizá-lo. E a partir daí nós vamos continuar seguindo a nossa aula no nosso próximo encontro, ok? Então, esse é o nosso primeiro encontro. Que Deus possa ceder a tua graça. A graça dele sobre a tua vida. Que você possa conhecer mais e mais a palavra de Deus. E fica com o nosso curso, ok? A tarefa para você fazer em casa. Você vai pronunciar em voz alta cada letra do alfabeto hebraico. Ok? Então, você vai pronunciar em voz alta cada letra do alfabeto hebraico. Com o seu devido nome. Com o seu definido. E você vai tentar decorar isso na sua mente. Trazer isso na sua mente fresquinha. Para que você possa pronunciar tão rápido e natural quanto você pronuncia a língua portuguesa. Ok? Deus te abençoe. Deus estenda a graça sobre a tua vida. Nós nos encontramos no nosso próximo encontro. Nossa próxima aula. E que Deus te abençoe e manifeste graça sobre a tua vida. Sobram razões pra te agradecer Muito obrigado a Deus Que sua bondade em pé me susteu Muito obrigado, ó Pai Pois se por pouco, um momento só Deixasses de olhar pra mim, me guardar Eu estaria caído ao pó Mal sem cuidar de mim Só se o Senhor cuidar Por isso digo que é bastante Pra mim ter parte em tua graça Pois sei de mim que sou fraco, frágil e vil Que sem ti nada sou Nada sou Nada sou Graças te dou Graças 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 te dou Pois isso tudo é graça Graças Sim é Tudo é pego Graças Graças Graça Graças RABB